Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou a gravar um vídeo sem qualidade. Não vou evitar porque isto está a chegar ao ponto dos pontos. Eu nunca pensei em chegar a fazer um vídeo por estes motivos. Estou de pijama, caguem em mim. Estou mesmo fodido. Estou português correto. Estou fodido. Estou passado com isto tudo. Há mesmo cobardolas que infelizmente fazem-me ataques à minha internet. E eu não consigo streamar. Opa, são cobardolas que fazem essa merda atrás de um PC. Gostava que me fizessem isso à minha frente. Gostava. Só que são tão cobardolas que lindam a cara. E eu neste momento tenho família em casa que quer ver vídeos no YouTube. Quer trabalhar e não pode. Tenho família em casa que está lá em baixo. Inclusive está lá o meu pai que está passado. Que está passado porque ele tem trabalho, tem vida. Coisa que as pessoas que estão a fazer esta brincadeira não devem ter vida. Essa malta não deve ter vida nenhuma. Devem ser uns palhaços que querem foder a vida dos outros porque sabem que eles próprios não vão dar nada na vida. Sabem que eles próprios não vão dar nada. Estás a perceber? E a culpa se calhar também não é dessas crianças que mandam a fazer isso. A culpa se calhar é dos pais que não tomam atenção ao que os filhos fazem na internet. E o problema também é este. É que são uns cobardolas que eu tenho a minha família lá em baixo que está a trabalhar e não consegue. Estão a perceber? Eu estou aqui em casa. Queria estar também eu a trabalhar e não posso. Por causa de um cobardolas que está a fazer isto por trás de um computador. Por isso eu peço a todos que estão a ver este vídeo para poderem-me ajudar. Pá, eu vou apanhar este gajo. Este gajo vai parar à cadeia. Eu estou-vos aqui a garantir. Eu vou fazer de tudo para ir atrás desse senhor e se ele for a menor de idade são os pais que vão ter as consequências. Estão a perceber? Porque eu estou passado. Eu cheguei ao meu limite. Eu estou aqui em casa. Fui agora participar na live stream de um colega meu para que toda a gente deve conhecer que é o Caldas. Estão a perceber? Fui participar na live dele sem fazer stream em lado nenhum e eu mal entro lá para jogar com ele e mando uma neta abaixo. E o meu irmão agora está ali a jogar e eu já me estava, já estou a ficar passada. Vim gravar este vídeo. O meu irmão está ali no quarto dele a jogar e não consegue jogar porque estão constantemente a mandar neta abaixo. É que já nem eu estou em stream. E está a chegar ao ponto dos pontos. Por isso eu vou encontrar esse senhor e esse senhor vai saber com justiça. E esse senhor vai saber com justiça porque isto chegou aos meus limites. Pá, peço imensa desculpa por ter que gravar este vídeo só que cheguei ao meu limite. E quem me puder ajudar fale comigo no meu Instagram o link está aí na descrição. Ajudem-me porque eu vou apanhar este senhor e este senhor vai responder na lei porque eu estou a lutar pelos meus sonhos e por causa desse senhor eu não estou a poder fazer o que gosto e isto chegou ao meu limite. Cheguei, esgotei. Estou nesta situação há duas semanas e é muito triste ver cubardolas por trás de um computador a fazer constantemente a mesma porcaria. Pá, são mesmo cubardolas. Em vez de andarem aí a aproveitar a vida em vez de andarem aí a lutar pelos sonhos que têm que não devem ter sonhos nenhuns devem ser uns anormaizinhos que andam aí não, preferem andar a estragar a vida aos outros porque na verdade eu sei que lhes faço diferença e na verdade eu sei que sou bom no que faço porque se eu não fosse bom não mandavam-me a fazer esta brincadeira. Mas essas pessoas vão saber com justiça eu estou aqui a garantir-vos e eu, olha, fica aqui escrito neste vídeo essas pessoas eu vou encontrá-las mas é que eu tenho a correr por onde tenho a correr essas pessoas vão saber com justiça porque eu estou saturado e eu vou voltar a repetir eu tenho família cá em casa que trabalha ok, que não é como essas pessoas não têm vida nenhuma tenho o meu pai que trabalha para quem não sabe trabalha numa área de trabalho que é trabalha a venda carros vende carros na Volkswagen e peço as pessoas o meu pai tem que fazer orçamentos para os clientes e o meu pai não manda a conseguir trabalhar por causa desses senhores por isso é o que eu estou aqui a garantir e esses senhores vão saber com justiça porque isto está a chegar ao limite dos limites isto está a chegar ao ponto dos pontos e eu cá em casa não consigo usufruir de nada isto está a chegar ao limite dos limites pá pá, peço-vos-a imensa desculpa por ter que gravar um vídeo destes só que opá eu prometo-vos aqui e eu vou apanhar esse senhor porque esse senhor não vai brincar mais com a minha cara pá, chegou aos limites dos limites eu tentei resolver as coisas e eu não sei quem é eu gostava de saber quem é eu sou uma pessoa que não arranjo confusões com ninguém sou uma pessoa super simpática dou, pá dou tudo pá, eu sou amigo do amigo mas quando me lixam vos garanto eu vou até à última mas eu vou encontrar a pessoa que não está a fazer isto porque se tu está a chegar ao limite dos limites eu não consigo fazer nada cá em casa, pá isto é de tolos anda aqui a minha família toda há duas semanas tenho a minha família toda a bater mal da cabeça inclusive era eu que sou o que bate mais mal cá em casa porque sou a pessoa que usufrui mais de internet porque efetivamente tenho um canal de YouTube estou sempre a apontar para aquele lado porque tenho ali o meu stamina do meu setup e isso tudo tenho o meu YouTube que é uma coisa que eu adoro fazer opá e por causa de uns cobardes que são cobardes andam-me a estragar a minha vida e isto não vai continuar assim eu vos garanto este vídeo vai sair agora aqui no meu canal dia 20 de acho que é dia 20 20 de Fevereiro porque cheguei agora da escola fui jogar com um amigo meu e mal começa a jogar manda uma aneta abaixo isto chegou ao meu limite eu estou passado estou fudido isto já acabou e eu vou apanhar o senhor e daqui a uns tempos falamos está bem? vá malto obrigado a todos quero ver tudo aí a comentar aí no vídeo hashtag família replay vamos partilhar em todo lado que eu quero ver esse senhor que está a fazer misto eu quero calar esse senhor eu quero calar esse senhor eu quero ver este vídeo a rebentar porque esse senhor vai saber comigo vá malta obrigado a todos que me apoiam obrigado a todos que gostam de mim estão todos cá dentro obrigado por tudo foi o meu da replay sempre grande abraço e vemo-nos para o próximo videozinho que vai ser bom e eu vou voltar em grande acreditem em mim e eu vou voltar em grande vá fiquem bem obrigado por tudo tchauzão